Música Bom dia, bom dia, bom dia Mais um dia vai começando aí na estrada Nosso dia começa assim, os animais já arriados Né, estamos por aqui Povado de paus preto Neguinho já tá ali, né neguinho Bora E nós, já no O jeito aí pra mais um dia aí De mula Na volta aí, dá um passeio É top demais Calcinha da Natália já tá ali Caiada já nos trinta, agora é seis e meia da manhã Ó, já tá, ó Vimaria Olha lá, meu Deus Sombra aí, ó Já ríamos as mulas, ríamos tudo secando ali na estrada E Nia tá ali também Tá ajeitando e a gente tá Se organizando pra partir Valeu aí É, abraço Ah, um cortou, um cortou, um cortou Estamos aqui em paus pretos com o nosso irmão Seu Alfredo Noventa e seis anos, ó Aí, ó Tá mais novo que eu Pelo menos mais coragem que ele tem Eu tô meio acabadinho Né, senhor Alfredo? Manda um abraço aí pra galera Acabadinho, vai o senhor É, eu tô meio velhinho, senhor Alfredo, ó O senhor tá bem pra caralho Noventa e seis anos Pois é O senhor vai pra onde hoje? Fátima Fátima Pra feira? É Feira do Santana? Não, a feira é sem a Santana, né? Não é feira do Santana, é pra feira A Santana não tem nada aí Olha bem aqui Quem tem noventa e seis anos? Eu ou o senhor Alfredo? Acho que é eu Eu tô mais suado que o senhor Alfredo, né, senhor Alfredo? O senhor Alfredo é cantador de viola, né, senhor Alfredo? No modo antigo Rapaz, tô rouco, não tô podendo cantar, não É, isso aí, ó Encontrou? Tchau É, paus preto Esse é o senhor Cornelio, onde Lígia dormiu na casa dele Na casa dele, da esposa dele E aqui, ó Essa é a vila paus preto Acho que o povo aqui era muito jogador de truco, né, nego? Muito jogador de baralho aqui A vila tem até bastante casa O campo de futebol que, segundo eles, foi o que deu origem Ao povoado Tudo começou depois do campo de futebol O povo ia jogar futebol Vinha pra cá pra jogar futebol Aí um veio e morou Aí depois veio o outro, veio o outro e E assim foi E aqui, ó A igreja Eles tão aumentando a igreja ali Um pedaço maior E agora nós tamo indo Simbora que hoje Nós já Resolvemos que não vamos chegar em posto Como é que é? Nós não vamos chegar Qual que é o nome da cidade, né? Que nós não vai mais? Não Que nós não vai Hã? Ah, tá Nós decidimos que não vai Mais por causa do jogo Porque a nossa andada é só de sete dias E aí Já vai dar Hoje já é cinco Já deu cinco dias Nós temos dois dias pra voltar Então Bora seguir Aí nós estamos pegando e voltando No mais é como se a gente tivesse dado uma volta em círculo Bora seguir Olha o modelo de cerca aqui, ó São os cactos Esse é o modelo de cerca Pros bode não fugir A gente vai indo assim A gente vai indo de vila em vila De povoado em povoado A gente não passa acho que 15 quilômetros sem um povoado E todo dia tem sido assim Pula de um povoado pro outro, povoado pro outro E na maioria deles o Nia tem conhecido, tem parente, né? Tem primos, tem esse cunhado, tem irmão do cunhado Tem compadre, que nem diz eles E assim vai Essa é a comunidade de Jurema Povoado de Jurema Todos neles tem a praça principal Que tem a escola, a igreja Olha os pitbull E vem mais lá atrás E assim nós vai seguindo Hoje já é o penúltimo dia já Sexto dia hoje É amanhã o sétimo e último Aí nós já chega E aí nós já chega de volta No povoado do Nia Olha lá Olha isso aqui Foi eu botei pra gente pegar Pegou uma vez na armação Escapuliu porque a As molas da armação tava fraca E pegou um cantador que vivia aqui Aí a voou Quando eu cheguei a voou E chega no próximo a voou Mas eu galinho de Campina Que o senhor disse Eu tenho um aí Poema Ser nordestino Por Braulio Bessa Sou gibão do vaqueiro Sou cuscuz ou rapadura Sou vida difícil e dura Sou nordeste brasileiro Sou contador violeiro Sou alegria ao chover Sou doutor sem saber ler Sou rico sem ser granfino Quanto mais sou nordestino Mais tenho orgulho de ser Da minha cabeça chata Do meu sotaque arrastado Do nosso solo rachado Dessa gente maltratada Quase sempre injustiçada Acostumada a sofrer Mas mesmo nesse padecer Eu sou feliz desde menino Quanto mais sou nordestino Mais orgulho tenho de ser Terra de cultura viva Chico Anísio Gonzagão De Renata Aragão Ariane Patativo Gente boa e criativa Isso só me dá prazer E hoje mais uma vez Eu quero dizer Muito obrigado ao destino Quanto mais sou nordestino Mais tenho orgulho de ser Farinha pra você? Não é pouco Ah, mas eu não como de jeito nenhum Antes é você que aconteceu comigo O diabético nunca tinha me atacado Eu sabia que ia tomar remédio Ele tem 25 anos E aí? Vai desliga esse cão Desliga Ah, logo Não, não vou dizer mais não Eu vou fazer o café Não, não, não faça não Eu faço, faço Aí ele vai contar a história agora Vai contar a história Não faça não Tem vergonha, dona Clarice Você tem vergonha, ô Se incomoda, se incomoda Não tem vergonha de nada não Aqui na minha casa mesmo Tá na sua casa Ele é vergonha, vergonhoso Aí depois chega e toma dois balas de café Nós foi na casa de uma senhora aí Antes de ontem Nós almoçamos lá É cara dele Quem é a boca conheço? É uma mulher lá no ciclo Aí ele pôs um Fui dia assim de cuscuz De arroz ainda Aí eu falei pra mulher Ele tá com vergonha Rapaz, ela passou a colher E deu-lhe aquele potocão POU! No pradeiro Aquele bolão Uma tolada de cuscuz Cuscuz de arroz Cunelada Cunelada Aí ele pôs dois pedacinhos de carne Uma vergonha Falei senhora Ele tá com vergonha Rapaz, a mulher pegou uma colherada Uma conchada de carne Eita filha Guapo Igual meio pabote Esse homem comeu tudo e repetiu ainda E não queria É um cabra sem qualidade Agora tá falando que o cabra Pelo que chegar aqui Ele vai beber na garrafa Não vai pôr nem no copo Ele vai beber Porque a senhora vai beber Espere, espere Dona Alice Dona Alice Isso aí é um casal de cão É não Os cãozinhos novos Aí é os cão miúdos Que apareceram aqui Ele morava em casa Esse menino aí Ele morava? Morava em casa Não era não Só vivia Mas era comportado Ele era Era Olha, dona Cecília Ele Quem é Cecília? Dona Alice Cecília, Alice é tudo parecido É igual Ele ontem Ele doido pra comer uma galinha de capoeira Doido 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 Eu tô doido Eu tô doido Eu tô doido Sim Rapaz Eu queria comer uma galinha de capoeira amanhã Ligue pra Tito Que ele falou que se nós passassem lá Ele ia fazer a galinha Mas eu não tenho coragem de pedir E nem de falar Como tu é cara de pau Ligue pra Tito que ele faz Aí eu peguei o número de Tito Falei Me dê o número de Tito aí Ele deu Ô Tito Rapaz Eu acho que nós vai passar E na hora do almoço amanhã Tem como fazer uma galinha de capoeira Tito falou Na hora Pode passar Que vai tá pronta a galinha Tem que ter madeira daidura Ele ficou tão alegre Ele se escava igual pinta em lixo Põe uma galinha de capoeira Faz tempo que eu não como E vou comer ela na cara de Tito Rapaz Homem se acabou Parecia uma raposa Ele comeu três vezes Eu comi um pedaço Ela outro E os dois rapazes outro Ele comeu o resto da galinha todo Não E o bom que ele comia as coxas Sobre coxa Ele já separou os maiores Coxa sobre coxa Só os pedaços bonitos Criaram Pergunta se ele comeu alguma asa Com asa Com o pescoço As costelas E ele só Diga que é mentira agora Fale que é mentira Aí é mentira Olha dona Dona Cecília Eu vou falar com a senhora É dona Cecília Eu vou dizer com a senhora O homem Come mais do que frieira Em pé de praça Você vai ver aqui as frieiras Quando ele era criança Ia com menos dedo Já tem frieira Quando menina Eu me lembro de um homem Que teve uma frieira Quase que morre Come os dedos tudo Igual ele Come tudo É igual lima nova Quando esse homem Teve uma frieira Mulher Num pé E quase que cai o pé Não a frieira vai Frieira daquela Não faz uma frieira daquela Não Para saber a data É De quanto que é a casa Ninha? 1942 Você tinha quantos anos? Uns três? Não Eu faltava 22 anos Para eu nascer Para eu nascer A gente já estava com três anos Porque você estava bem soladinho Meu pai estava com o outro ano de idade E a dona menina Nasceu Minha dona menina A dona Alice estava com um ano de idade 41 Eu nasci em 41 Você tem a idade da mãe dele? Minha mãe nasceu em 40 Um ano mais velho que a senhora É Mas minha mãe acho que pesa uma perna Minha senhora Para o que? Maguinha? Maguinha? Não sei lá Olha lá Não 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 come E a maguinha Saúde É saudável Não tem doença nenhuma 5 de janeiro de 1942 É só o que tem Ainda tem resquício da armação velha E já tem alguns que já foram trocados Mas a telha provavelmente vai ser a mesma Lava ali para casa Lava a roupa Faz comida É outro será? Eu acho que não Foi para Agostina? Foi lá De carro De carro Olha o pendre Não Não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Nossa, a minha traseirinha aí já tá meio calizada na moto, não a sou. Valeu então galera, abraço aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.